É uma palestrante do Congresso das Leis Biológicas que tem essa história. A professora lá na faculdade atacou essa pessoa, essa profissional da área da origem emocional dos sintomas. E quando essa pessoa recebeu esse ataque, ficou uma grande mágoa, uma grande frustração para ela. E aí na vida de profissional, essa professora veio até ela. Ela não lembrava disso, ela não lembrava do ataque, mas ela passou mal e ela tinha um grande desconforto ao ter que atender aquela professora. Porque ela tinha vivido uma grande contrariedade de desvalorização e agora aquela professora estava valorizando ela como terapeuta. E ao ela se revalorizar, ela entrou em um processo de pós-estresse com relação àquela situação que ela tinha vivido lá naquele momento. E esse pós-estresse gerou sintoma.